Olá, está entrando no ar o Radar com muita música, informação e conteúdo cultural para ti, ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Claro que tu pode nos acompanhar também pela internet, o endereço da nossa página é o tve.com.br, entra lá e confere ao vivo tudo que rola de bom aqui na emissora, de qualquer canto deste Rio Grande e também de fora dele. E no programa de hoje tem as principais notícias da semana no mundo do entretenimento no quadro antenado. Vamos falar também sobre a exposição Preto no Metal que rola na Casa Obscura na próxima semana. E para fazer o som nosso ao vivo de hoje, o Aquece para o Finde, está aqui com a gente a banda Motriz, som na caixa aí moçada. O que está acontecendo? Qual o seu nome? Qual o seu nome? De onde vem? O que você tem? Por que você veio? Olhe pra mim e diga o que vê Eu sou um homem de vento e tenho pés de areia Filho de quem? Vive com quem? Surge faminto, o que você fez? Agora pise mais forte, acabe de uma vez Perdido Novamente Em sonhos estranhos Pra lá de estranhos Qual o seu nome? De onde vem? O que você tem? Por que você veio? Olhe pra mim e diga o que vê Eu sou um homem de vento e tenho pés de areia Filho de quem? Vive com quem? Surge faminto, o que você fez? Agora pise mais forte, acabe de uma vez Qual o seu nome? De onde vem? O que você tem? O que você tem? Por que você veio? Olhe pra mim e diga o que vê Eu sou um homem de vento e tenho pés de areia Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Vive com quem? Surge faminto, o que você fez? Agora pise mais forte, acabe de uma vez E que tal conferir uma exposição que destaca o músico negro no heavy metal? É, pois a Casa Obscura vai ter uma amostra assim É o preto no metal e quem fala mais a respeito É o guitarrista da Balde de Sangue, Denis Lapuente E o baixista da Rebellion, Loí Silveira Tudo bem, gente? Tudo bem, beleza Obrigado pelo convite Cara, como é que rolou esse projeto aí? Como é que ele surgiu? Quem que idealizou, né? E qual o objetivo dele? É, na verdade o projeto ele começou com um ensaio de fotos da minha grande amiga Indy Lopes, né? Que estavam fazendo por acaso um ensaio de um músico específico É, o Vinícius Toca na Banda Inexistência E eles estavam lá, no clima mais descontraído Tiraram uma foto, né? E ele é um músico negro, né? E daí o Loí tava lá, a esposa dela, né? Foi lá e tiraram Daí tiraram uma foto os dois juntos e ela postou E eu olhei assim e já comentei Ó, tem que botar Vamos botar a negrada do metal aí Tá faltando isso daí Tá faltando evidenciar isso aí E daí a gente começou a conversar, conversar Foi desenvolvendo a ideia Foi tomando uma proporção E aí o Loí falou Ó, isso daí tem cara de projeto cultural E daí a gente começou a moldar E o trampo tá aí, né? E aí criaram esse coletivo, né? Coletivo livre, né? Que tá dando voz, né? A esse projeto Cara, e qual imagem, né? Que se deprende dessa exposição, né? Do artista negro nesse cenário Do metal aqui no estado? Cara, ser músico de música pesada no Brasil Já é uma tarefa árdua, né? É orgulho, como o pessoal anda comentando O músico negro vai sofrer tanta dificuldade Quanto qualquer outra questão É que além da dificuldade que a gente sofre Normalmente pela raça, enfim Por não ter tanta oportunidade assim A questão é que o projeto ele visa proporcionar Pra molecada que tá começando A ouvir um som pesado agora A representatividade Que não há tanto Tanto no mainstream, né? Se a gente for falar de música pesada De metal, enfim Grandes nomes A gente talvez não consiga Juntar aí 20, 30 cabeças No underground, que é o que a gente tá falando E a gente fala mais com propriedade Porque é o nosso meio Menos ainda Então, proporcionar a essa galera Que tá começando a ouvir um som agora A oportunidade de se ver representado Por músicos que estão aí há um tempo, né? Fazendo um trabalho honesto Trabalhando pra ter exposição do seu trabalho Da sua música, da sua arte Mas que não deixa de ter um outro emprego Porque, né? Por exemplo, é complicado de levar a vida Como músico aqui no Brasil Aqui no Sul também é meio complicado, né? Cara, e como é que vocês viram aí A repercussão, né? Do projeto na página ali A Wikimetal, né? Rolou polêmica lá, né? Cara, 70% dos comentários, né? Comentários negativos, né? Sobre o projeto Ao mesmo tempo 448 compartilhamentos, né? Até agora há pouco ali Que a gente tava olhando Como é que vocês veem Essas reações aí, velho? Cara, assim A gente tava ciente De que iria ter Uma parcela do pessoal Que iria enxergar De uma maneira diferente Que a gente Que não Que é a ideia do projeto O que aconteceu ali Que nós vimos Que é uma minoria ali Pessoal Que realmente Nem leu a matéria O que aconteceu É que Tava a matéria ali E o pessoal Não teve o trabalho De ler, entende? Porque a ideia Não é Colocar o negro Do heavy metal Numa posição de vitimista Não é vitimismo É evidenciar Uma coisa que é fato Porque realmente Porque realmente tem Menos negros Negros na cena Na cena do metal pesado E mostrar Que nem o Louie disse Mostrar pra molecada Que tá começando agora Que cara A cena É pra vocês também Sim Dependente da tua cor E é válido E é válido ressaltar Que a representatividade Feminina É muito forte E infelizmente A gente não conseguiu contato Com as meninas Que fazem esse tipo de som Fica o recado Então meninas Entrem em contato com a gente E mas É Um outro projeto né É um outro projeto Mas é tudo junto né O coletivo livre É isso aí Daqui a pouco A gente Tem ideias também Pro cenário Pro Público LGBT E assim vai Sabe Então assim Resumidamente É Falta de Esclarecimento Na verdade O que aconteceu na página A galera tem que se informar Bem E se tem alguma dúvida Pergunta Não sai Disseminando o ódio Sem saber né E vai lá e confere né cara Confere a exposição E tira as conclusões né Exatamente Acho que isso é o mais importante Então confere lá Preto no Metal Na Casa Obscura É quarta e quinta né Da semana que vem A partir das sete da noite Casa Obscura Que fica lá na Garibaldi Sete, sete e meia né Obrigado pela participação aí Parabéns Obrigado Pra ser iniciada Força aí A gente vai pra um rápido intervalo E já volta com o Radar Não saiam daí Asiovato Unicom Se inscreva no canal O homem livre é incrível Lutando contra a tentação Eu sei que ele traz tormento, é terrível E a tempestade interna inflama o coração Entre no carro e corra pro sul Lá onde o clima é mais frio Mas não esqueça, ele te seguiu Pronto pra te tirar o sono O homem livre é incrível Lutando contra o próprio coração É tão difícil se manter vivo Com ele te sangrando em provação Então desperte, amanheceu Não foi um sonho Mas não esqueça, ele te seguiu Pronto pra te deixar insano Eu vou te... Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer O homem livre faz seu destino Ele escolhe o inferno ou o céu Ele pode seguir o vento Ou ele pode marchar sem direção Afligido ele volta ao sul Pra onde o clima é mais frio Ele segue e ele te seguiu Mas dessa vez te quer por inteiro Já choveu por um mês 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 Valeu Cara, o que que move a motriz há oito anos aí, gurizada? Eu acho que é a música Cara, vocês vêm fazendo um som aí, né? Com riffs bem pesados, né? Quais são as influências de vocês? Onde é que vocês foram buscar essa sonoridade? Vocês fazem covers também, né, cara? É que, na verdade, cada um de nós tem as suas próprias influências, né? Mas acho que, em geral, sim Como um de todos nós Acho que seria mais As bandas dos anos 90 Nirvana, Alice in Chains, o Perjão Black Sabbath também Mais antigo Led Zeppelin Essas bandas mais clássicas É o que nos inspira mais, assim Daí esse som visceral aí É, mais ou menos daí que vem Cara, vocês... Que tipo de covers vocês fazem aí, velho? Acho que daí o Alex pode falar melhor O que, Alex? A gente faz covers, basicamente, dos anos 60, 70, 80, 90 Que seriam coisas mais dançantes E do que a gente gosta, né? Desde... Até Soundgarden, né? A gente só tava tocando, né? A gente gosta muito de se adaptar Desde a Gas and Machines Como a gente... Como são cinco na banda A gente decidiu... Cada um escolheria as músicas que mais gosta E vamos tocar elas Cara, vocês encontraram um nicho Um nicho interessante aí, né? Que são os eventos de motociclismo, né? E de carros antigos Por que que o pessoal, né? Gosta do som que vocês fazem? E o que vocês acham? É, o pessoal do Motoclube É totalmente rock clássico, né? Eles gostam... Eles vão, bebem, dançam, acampam E aí, como a gente faz parte do motociclismo, né? É... Estamos no Motoclube Bastardos E aí, a gente sempre foi convidado Pra tocar nesses eventos E aí, foi montando um repertório Com o passar dos anos Conforme a gente foi se adaptando E aí, a gente tem o repertório underground Que é só de músicas próprias E esse repertório de covers Pra acompanhar os eventos E tocar, né? Claro E vamos acampar Esse espaço aí Velho E essas três que vocês tocaram aí São do EP, né? Saiu recentemente Esse EP que compõe aí, né? É... O Adriano, né? É... Essas músicas é composta... Já foram as primeiras, né? Do começo da banda E nessa formação A gente tá gravando novas músicas, né? Estão preparando um álbum novo aí, cara E aí, esse EP A gente tá lançando Fazendo eventos Divulgação E convidando outras bandas Pra tocarem junto, né? Que essa é a ideia da banda também Não só a nossa banda, né? Fazer parte do movimento underground E convidar as bandas Para tocar com nós E viajar e tal, né? Cara, e vocês também estão preparando aí Vão participar de uma coletânea, né? A coletânea aí... No ano que vem, na verdade 20 bandas, né? Que saem em 2020, né? Começa do ano que vem Isso Fala desse projeto aí Esse projeto, ele tá... O Juliano, né? Que é a da Pânico Rock Hardcore E ele está convidando as bandas Vai ter banda do Brasil inteiro Participando da coletânea E aí, a partir de 2020 Vai ter shows pela cidade Todas as praças, parques A gente tá se organizando, né? Com as licenças da prefeitura E fazendo parceria com as bandas E os bares Tudo pra divulgação dessa coletânea Pra poder fazer... Abrir mais espaços, né? Que é o que a galera quer, né? Tocar e mostrar sua banda e seu trabalho E essa é a ideia da coletânea E cara, e as letras autorais Pensando nesse trabalho próprio aí de vocês, né? Sobre o que as letras falam? Qual o assunto das letras? Falar Bom, a maioria das letras É mais ou menos a nossa visão Sobre a sociedade, assim Eu não posso falar sobre... A maioria das músicas que a gente tocou Nesse EP foi o Uzuki que fez Eu não posso falar por ele Mas a minha interpretação É que é mais a nossa maneira De enxergar o mundo E como a gente gostaria Talvez que ele fosse, eu não sei É que aí que tá a música É bom porque cada um pode ter Sua própria interpretação Claro, cara É, e a gente escreve geralmente O que a gente gosta de interpretar Da vivência, né? De cada dia E buscando sempre Não ficar no mesmo Tentar criar uma história, né? Muito... O legado de Charles Seixas, né? Que tem o início, meio e fim, né? Ele mesmo botando a música, né? Aham E a gente tenta buscar essa ideia também De contar umas histórias Com início, meio e fim Cara, e tem shows previstos aí? Vamos dar agenda Aham Amanhã Envia a mão, né? No Asa Sobre Rodas Que é o Motoclube E aí depois a gente vai dar uma freada Que a gente quer terminar É umas composições E aí dia 23 No Belendrinas, né? 23 de novembro Em Belém Novo É No Festival de Bandas Belendrinas Já é No Belém Novo É um evento bem Bem consagrado Já digamos pro pessoal de Belém Mas É uma cena meio que isolada Do resto, porque é muito no sul, né? É É, extremo sul, né? Bem na beira do Guaíba, né? Bem no extremo sul Daí até... Tem tradição de rock lá em Belém, né? Tem bastante A galera lá das bandas melhores da Zona Sul É Belém Novo Tem muitas bandas boas lá Cara, e pra quem Quer conhecer mais o trabalho aí? Redes sociais E aí aproveitar pra... É, Motriz Oficial No YouTube Facebook E no Instagram Motriz Oficial também, né? Motriz Oficial Tudo É, Motriz Oficial Quem quiser conhecer mais a história da banda Tem bastante Toda semana Agora até o final do ano Vai sair um vídeo E algum material no YouTube Facebook Fotos, né? É pessoal E era um sonho da galera também Participar do Radar Eu acompanho desde os anos 90, né? Então a gente queria muito tocar aqui Nunca teve tempo Sempre tinha uma outra coisa E graças a Deus conseguimos Vamos voltar então Pra mostrar depois aí Esse álbum novo aí então Cara, a gente vai ouvir mais uma com vocês, né? Vamos se despedir aqui do pessoal O Radar de hoje fica por aqui Lembrando que tem reprise deste programa Às 11h30 da noite A gente confere mais uma Com a Motriz Cidade Proibida agora? Cidade Proibida Uma boa noite a todos Ótimo Finge E até segunda Ótimo Finge Ótimo Finge Vem em busca do que é certo Em frente na estrada A liberdade está no sangue Marca de pneu no asfalto Ótimo Finge Ótimo Finge Ótimo Finge Vem parte Da sinfonia do horizonte O sol brilha o dia inteiro Mais um dia que se passa O sol brilha o dia inteiro Mais uma curva que se passa Invadindo a cidade proibida A gente aprende a entender O destino O destino Tão incerto Estaciona onde quer O sol brilha o dia inteiro Mais um dia que se passa O sol brilha o dia inteiro Mais uma curva que se passa O sol brilha o dia inteiro O sol brilha o dia inteiro Tão incerto